Fala galera, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo para trazer para vocês uma análise aqui do Galaxy S Voice, esse aplicativo aqui da Samsung, né? Então é isso aí, vamos começar! Bom galera, esse Galaxy S Voice aqui é muito parecido com o assistente da Apple, que é a Siri. Então, parece bastante. Várias pessoas até estavam falando que é muito parecido, é muito igual, mas eu também acho isso. Então é isso aí, vamos conferir hoje. Bom galera, para ativar ele aqui, é só você fazer o comando de voz dele ou chamar ele pelo... Ou clicar em cima do ícone dele para ele abrir, né? O comando de voz dele é o Ola Galaxy ou você pode redefinir um personalizado, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês agora como que faz esse recurso. A gente clica aqui na roda dentada, ativação por voz. E aí aqui a gente tem alterar comando de ativação. A gente clica aqui e aí a gente pode personalizar ou deixar esse, que é o Ola Galaxy mesmo. É... Ele já começou a escutar aqui. Eu não quero. Então, vindo aqui de novo, a gente pode personalizar. Por exemplo, eu tinha personalizado o meu para Ola Igor ou ativar o comando de voz. É... Qualquer um que você fizer, com mais de quatro sílabas que tem a sua palavra ou a sua frase para ativar ele, Ele vai funcionar. Então é isso. Você pode personalizar como você quiser. Ele vai fazer igual a Cortana. Vai dar para você treinar a frase de ativação. Então aí a gente volta aqui. Aqui temos os idiomas que ela suporta, né? Ela suporta português, Brasil, inglês. Esse daqui, que eu sempre esqueço qual que é. Francês, italiano, chinês, japonês e entre outros também aqui. Russo também. Então aí é que a gente pode falar assim. Olá, Galaxy. Oi. O meu, ele está com esse problema de entender errado toda vez que eu chamo ele. Então eu vou fazer o vídeo inteiro clicando aqui no botãozinho dele, tá bom? Então vamos lá. Oi. Oi, parceiro. Você está bem? Espero que eu também esteja soando bem. Qual é a temperatura? Temperatura atual 20 e 3 graus. Seus cílios têm... Conte-me uma piada. Era uma vez um bicho grande e pesado. Adivinha o que era? Um elefante. A gente pode pedir também pra ela cantar uma música. Ela vai abrir o aplicativo de reprodução de músicas da Google, né? Então vamos ver. Cante uma música. Cante uma música. Aí ela abre o aplicativo de reprodução de músicas da Google, que é o Play Music. Então voltando aqui pra ela. A gente pode pedir pra ela abrir aplicativos também, né? Então vamos ver. Abrir Facebook. Pronto, ela já abriu, como vocês podem ver aí. Então vamos voltar aqui. Isso funciona com qualquer aplicativo, né? Que você pedir pra ela abrir. Ela abre qualquer aplicativo. Então, continuando. Quem é seu pai? Os desenvolvedores, aí. Quem é sua mãe? A imaginação humana. Quem te criou? Seria impossível listar todos eles. Qual é seu nome? Me chame de Galaxy. A gente pode também pedir pra ela ativar ou desativar alguma função do sistema, né? Então, Wi-Fi, Bluetooth, todas essas coisas assim de função do sistema, ela ativa. Então vamos ver. Ativar Bluetooth. Bluetooth agora está ligado. A gente pode tocar aqui no símbolo do Bluetooth pra desativar ou pedir pra ela, né? Eu vou pedir pra ela porque é isso que é o intuito desse vídeo, mostrar pra vocês, né? E também porque é mais legalzinho. Então vamos ver. Desativar Bluetooth. Bluetooth está agora desligado. Então isso funciona com várias outras coisas como Wi-Fi. Eu não sei se rede de dados móveis funciona, né? Então é isso. Vamos ver outros comandos agora. Qual é a porcentagem da bateria? A gente pode também pedir pra ela aumentar ou abaixar o volume. Brilho da tela do sistema, isso não funciona muito bem. Eles ainda não acrescentaram a função de brilho. Mas de volume funciona. Então vamos conferir aqui agora. Aumentar o volume. Ela não aumentou aqui agora porque o volume do sistema já está no máximo. Então vamos ver agora pedir pra ela diminuir o volume. Diminua o volume. Pronto, como vocês viram aqui em cima, ela diminuiu. E se a gente pedir agora pra ela aumentar o volume de novo, ela vai aumentar. Aumente o volume. Pronto, como vocês viram, ela aumentou o volume também aqui. Então, próximo. Esse outro comando aqui é pra mandar mensagem, né? Eu não tenho outro dispositivo aqui pra mostrar pra vocês como é que ela manda. Mas se a gente pedir aqui, ela vai mandar também, né? Então, mandar mensagem. A quem gostaria de enviar uma mensagem? Yuri. Qual é a mensagem que deseja enviar para Yuri? Testando S-Voice do Galaxy. Pretende enviar esta mensagem? Cancelar. Sua mensagem foi cancelada. Bom, galera, eu não enviei aqui. Mas ela envia. Se você falar pra ela enviar, ela envia sim. Ela também pode ligar pra uma pessoa que eu não vou ter como mostrar também ela ligando. Mas eu vou só fazer o comando pra ela e vou cancelar, né? Porque ela liga pra pessoa. Então, ligar para Yuri. Aí aqui ela vai completar a bolinha aqui em cima e vai começar a ligar, né? Então, ela começa a chamar e tudo mais. E já liga em viva voz, né? A gente pode vir aqui nas configurações dela. Autofalante automático aqui. Se a gente quiser, a gente pode desativar. Mas isso é bom pra quando você está dirigindo, né? Porque aí é só você chamar ela e falar pra ligar pra uma pessoa. Porque aí quando você está dirigindo, você não precisa pegar o celular na mão. E essas coisas assim. Manter a concentração no volante enquanto você conversa com a pessoa no viva voz mesmo, né? Então, é isso. Essa daqui é uma conversa clássica que várias assistentes pessoais têm, que é o... Você gosta de cachorros? Sim, principalmente quando eles abanam o rabinho. Viram, então? É uma clássica aqui que várias assistentes têm, né? Só não a Google Now, porque a Google Now ainda não foram acrescentados censos de humor, né? Então, vamos ver agora outros. Então, o último comando aqui, eu não lembro se tem mais comando, mas o último que eu marquei aqui na lista foi o... Bom, vocês viram esse bug que ela deu aqui agora falando que também é quaresma. Não, não é quaresma nessa data aqui, né? Dia 11 de julho. Porque a quaresma já passou já muito tempo atrás e ela continua falando que é quaresma. Não importa se você perguntar pra ela se for no Natal, se for no Ano Novo, se for na Páscoa, ela vai falar que é quaresma. Na verdade, a Páscoa é perto da quaresma, então ela vai falar, sim, que é quaresma, né? Então, é isso. Tem um comando de voz também que eu esqueci de mostrar aqui em vídeo, mas também eu esqueci como é que fala, porque eu perguntei esses dias pra ela alguma coisa sobre o nome dela, não sei o que foi sobre o nome dela. E ela falou que era pra eu chamar ela de Galax, só que o nome dela tem a ver com Galaxia, Escuridão, alguma coisinha que eu não lembro muito bem. Vocês viram que no início do vídeo eu pedi pra ela, conte-me uma piada. Dependendo do modo que você falar, como agora eu falei, conte uma piada, ao invés de conte-me uma piada, ela pode falar, não consigo pensar em alguma agora, ou ela pode fazer um piu, que é uma piada. Entenderam? Então, vamos ver se eu consigo. Conte uma piada. Não sabia que você gostava tanto do meu senso de humor. É, ela não quer fazer agora. Eu tô ainda descobrindo comandos pra ela aqui, né? Bom, galera, mas então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aí o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever no canal, me seguir em outras redes sociais e ativar o sininho aqui do canal pra receber as novas notificações. Essa é a Galaxy S Voice, né, que como vocês podem ver, parece demais com a Siri, né, assistente da Apple, né. Aqui nas configurações, eu não sei se eu mostrei tudo pra vocês. Acho que eu mostrei tudo pra vocês aqui. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Como vocês podem ver, ela, como eu já falei, ela aparece bastante também porque ela desfoca o fundo atrás, ela borra o fundo atrás aqui. Então, é isso aí. Muito obrigada por terem assistido e fui! Se você ainda não é inscrito, clique no botão inscrever-se. E se você já é inscrito e gosta dos meus vídeos, deixe seu joinha e compartilhe com seus amigos. Ative todas as notificações de nosso canal para não perder nenhuma atualização. Nos siga em outras redes sociais para ficar por dentro de tudo sobre nosso canal. E se você já é inscrito, clique no botão inscrever-se. E se você já é inscrito, clique no botão inscrever-se. E se você já é inscrito, clique no botão inscrever-se.